E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Titulares do Poder Executivo são eleitos em chapas formadas por dois políticos. O presidente tem um vice, o governador e o prefeito também têm seus vices. Essa dupla é previamente conhecida, definida pelos partidos e autorizada pela Justiça Eleitoral a disputar as eleições. Assumem o poder juntos e têm mandatos com a mesma extensão, quatro anos. Titular e vice podem ser de um mesmo partido, e nesse caso chamamos isso de chapa pura. Mas eles também podem ser de partidos diferentes, no que chamamos de coligações. O vice substitui o titular em caso de ausência temporária, mas também pode assumir definitivamente o poder até o fim do mandato. Desde a nossa redemocratização aqui no Brasil, em 1985, tivemos três vices eleitos que assumiram o poder. José Sarney, em 1985, substituiu Tancredo Neves, que havia morrido. Itamar Franco e Michel Temer substituíram Fernando Collor e Dilma Rousseff por conta de processos de impeachment. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo A consciência política começa pelo conhecimento.